Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de resultados do primeiro trimestre de 2023. A apresentação de hoje será conduzida pelo Sr. Bruno Castro, CFO e diretor de RI do Modal. Antes de passar a palavra para o diretor, gostaria de fazer algumas considerações. Essa videoconferência será em português, com tradução simultânea para o inglês. Para acessar a tradução simultânea, clique no botão Interpretation na parte inferior direita da tela da plataforma do Zoom e escolha o idioma em inglês. Para acompanhar a apresentação no material em inglês, clique no botão no chat e faça o download da apresentação. Para deixar sua pergunta, clique no ícone Q&A e escreva seu nome e empresa. Ao ser anunciado, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Agora, passarei a palavra ao Sr. Bruno Castro. Bom dia a todos. Obrigado pela presença em mais uma conferência de resultados, onde daremos uma repassada da nossa performance do primeiro TRI. Iniciando com nossos destaques operacionais, finalizamos o trimestre com o AOC de 44,8 bi e por volta de 600 mil clientes ativos. Nos destaques financeiros, como sempre mencionando aqui a receita bruta, que fechou o trimestre em 154 milhões de reais e um resultado líquido negativo de 30,6 milhões de reais no trimestre. Repassando rapidamente pelas nossas métricas de custos e despesas, fechamos a margem bruta com 73%, uma leve queda de 6% em comparação ao trimestre anterior, como um reflexo da menor receita oferida nesse TRI. Em termos de SDNA ajustado, fechamos com 106,8 milhões de reais no TRI, muito em linha com o resultado performado no quarto trimestre. Sobre as métricas de liquidez, fechamos o TRI com 1,3 bi de posição de caixa e liquidez e uma carteira de crédito em relação ao patrimônio de 1,9 vezes, muito em linha com o que já comentamos em oportunidades anteriores de um soft guidance entre duas vezes a duas vezes e meia carteira de crédito em relação ao patrimônio. Indo para o próximo slide, vamos reforçar aqui qual o nosso status de atualização com a XP. Relembrando que os documentos definitivos foram assinados no dia 4 de maio de 2022. Na sequência, foi realizada a primeira assembleia que deliberou pela migração do novo mercado, como uma condição precedente 100% concluída na segunda quinzena de setembro. No mês de julho, obtivemos a aprovação sem ressalvo pelo CAD, tendo cumprido mais uma das nossas condições precedentes. E mais recentemente, realizamos a nossa segunda assembleia, concluída no dia 29 de março, que deliberou e aprovou pela incorporação de ações do Banco Modal S.A. pelo Banco XP S.A. Nesse momento, seguimos aí no aguardo da aprovação do Banco Central, como sendo a nossa última condição precedente para a conclusão do deal. E a nossa melhor expectativa é que ainda nesse primeiro semestre a operação estará 100% concluída. E com algum otimismo, ainda no mês de maio, será possível a conclusão definitiva da operação. Apresentados aí os destaques do TRI e também o status da operação com a XP, a gente abre para a sessão do Q&A. Agora, começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A no canto abaixo de sua tela. A sessão de perguntas e respostas e a videoconferência está encerrada. Perguntas que não foram respondidas durante esse call serão posteriormente respondidas pela equipe de RI por e-mail. Muito obrigado aos participantes e tenham um ótimo dia.